E o Arthur Piccoli é um dos famosos que estão estrelando a campanha publicitária da marca de cerveja Brahma, que foi ao ar no último sábado, durante o jogo entre São Paulo e Bahia. E segundo informações de Léo Dias do site Metrópolis, o ex-BBB já fatorou uma verdadeira fortuna para protagonizar a ação da Brahma. A Brahma investiu para que Arthur radicalizasse no seu visual, com isso ele recebeu uma bagatela de cerca de 500 mil reais para atingir o cabelo com as mesmas cores da Brahma Duplo Malt. Além de Arthur, também faz parte do projeto Outros Jogadores de Futebol. Agora eu quero saber de vocês, você acha que essa quantia foi verdadeira? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião, o que vocês acham? Será que Arthur ganhou realmente 500 mil reais por uma premiação de segundo lugar do BBB? Por sinal, é até mais do que o segundo lugar, porque o segundo lugar do BBB ganha 100 mil reais. Então Arthur ganhou 4 vezes mais a premiação do segundo lugar. Então deixa aqui abaixo nos comentários se realmente foi esse valor. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal e se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva! E aí